Olá galera do canal Popits Sports Galera para este sábado dia 14 de setembro de 2024 Selecionei 10 jogos para estar passando para vocês Também consegui selecionar algumas possíveis zebras E no final do vídeo eu vou deixar dois bilhetes prontos Então antes de mais nada peço a você que se não estiver inscrito no canal já se inscreva Ative também o sininho das notificações Para você não perder nenhum vídeo assim que ele for postado E peço também galera que deixe o seu like porque me fortalece demais E agora sem mais delongas vamos dar início com os palpites para este sábado Vamos começar lá pela Alemanha Bundesliga Jogo entre RB Leipzig contra União Berlim A partida começa às 10h30 da manhã Aqui meus amigos eu vejo o time do RB Leipzig sendo o favorito Está certo que o time do União Berlim está em uma fase muito boa Ele está jogando bem vem de quatro jogos que não perde o time do União Berlim Mas é um time que não dá para comparar com o RB Leipzig O RB Leipzig muito melhor tecnicamente E também está em uma grande fase o time do RB Leipzig E além disso o confronto vai ser na casa do time do RB Leipzig Então a melhor opção nesse confronto é vitória do RB Leipzig Pagando 0,48 Outra boa opção é jogo de ambas equipes marca Pagando 0,80 E um possível placarizado para este jogo 3x1 para o RB Leipzig Pulamos agora para a Inglaterra Premier League Jogo entre Brighton contra Ipswich A partir do começo às 11h da manhã Aqui temos o Brighton favorito Um time muito melhor tecnicamente Está em grande fase O Brighton vem de cinco jogos que não perde Vem de um bom empate recentemente contra o Arsenal fora de casa Está certo E vai pegar esse time do Ipswich Que subiu recentemente da segunda divisão Equipe muito abaixo tecnicamente E a melhor opção aqui não tem para onde correr É vitória do Brighton Pagando 0,40 A opção mais arriscada é a partida acima De dois gols e meio Pagando 0,50 E três E um possível placarizado 3x1 para o Brighton Pulamos agora para a Liverpool Contra Nottingham Forest A partida começa também às 11h da manhã Aqui a gente não tem muito que discutir não O time do Liverpool está jogando um fino da bola Está em uma sequência de cinco jogos que não perde Vem de uma boa vitória fora de casa Sobre o time do Manchester United Por 3x0 E agora vai pegar esse time do Nottingham Lá em Anfield Que é o seu estádio E com certeza O Liverpool deve vencer de forma tranquila Porque está demonstrando um ótimo futebol E além disso é um time muito acima Tecnicamente Está certo Então o ideal desse confronto Seria a vitória do Liverpool Mas a cotação Ela está muito baixa Vejam só quanto é Que está pagando a cotação Para o Liverpool vencer Pagando apenas 1,22 Não vale a pena Então a gente vai colocar nessa partida Para sair três gols ou mais Melhor opção aqui vai ser mais De dois gols e meio Pagando 1,44 Opção mais arriscada vai ser vitória do Liverpool No primeiro tempo Pagando 1,62 E um possível placarizado para essa partida 4x1 para o Liverpool Pulamos agora para a Manchester City Contra Brentford A partir do começo às 11 da manhã Aqui é mais um jogo Que não tem muito o que discutir não O Manchester City está apresentando um ótimo futebol Vem de cinco jogos que não perde É uma equipe muito mais qualificada Tecnicamente Com todo o respeito O time do Brentford Mas não dá para comparar E além de mais O confronto vai ser na casa Do time do Manchester City O time vai ter o apoio total De sua torcida O ideal seria a vitória Do Manchester City Mas a cotação está muito baixa Então a gente vai colocar Nessa partida Jogo acima de dois gols e meio Pagando ali 1,36 Outra boa opção Vitória do Manchester City No primeiro tempo Pagando 1,53 E o possível placarizado para esse jogo Vai ser 5x1 Para o Manchester City Pulamos agora para a Dinamarca Superliga Jogo entre Mid-Giland Contra FC Copenhagen A partida começa 1h da tarde Aqui galera A melhor opção É o mercado De ambas marcas Porque Envolve grandes times Lá na Dinamarca Para quem não sabe É um dos grandes times Lá do futebol Dinamarquês O Mid-Giland E o FC Copenhagen Na tabela da competição As equipes brigam Na parte de cima Da tabela O Mid-Giland É o líder Com 17 pontos E o FC Copenhagen É o quarto colocado Com 14 pontos Avaliando os últimos jogos De cada equipe Vocês podem ver aí Os últimos 5 jogos Do time do Mid-Giland Todos os últimos 5 Bateu ambas marcas E os últimos 4 jogos Do UFC Copenhagen Todos os últimos 4 Bateu também ambas marcas Então melhor opção Ambas equipes marcas Pagando 0.53 Outra boa opção Dupla chance Para o time do Mid-Giland Pagando 0.40 E um possível placar exato 2x1 Para o Mid-Giland Pulamos agora Para a Bélgica Liga Júpiter Jogo entre Kortrígic Contra Clube Brugge A partida Começando 1h15 da tarde Aqui nessa partida A gente tem O Clube Brugge Favorito Para quem não sabe O Clube Brugge É considerado O time mais forte Lá do futebol belga Tá certo Na classificação O time é o terceiro colocado Tá muito bem Tá brigando pelo título Já o time do Kortrígic É apenas o décimo terceiro colocado O Clube Brugge Já vem de 3 vitórias consecutivas Tá em grande fase E a melhor opção Aqui não tem para onde correr É Clube Brugge Para vencer fora Pagando 0.45 Opção mais arriscada Partida acima De 2 gols e meio Pagando 0.57 E um possível placar exato 3x1 Para o Clube Brugge Voltando lá para a Inglaterra Premier League O jogo que vai começar Um pouco mais tarde Jogo entre Aston Villa Contra Everton A partida começa 1h30 da tarde Nesse jogo Temos o Aston Villa Favorito O time do Aston Villa Ao meu ver É um time muito melhor Tecnicamente Com todo respeito O time do Everton Mas essa é a realidade E o Aston Villa Lá no Villa Park Que é o seu estádio É um time bastante forte Os últimos 5 jogos Dele em casa Ele só tem 2 derrotas E raramente ele perde Quando joga Em casa É um time muito forte Esse time do Aston Villa Quando joga Quando joga em casa E por conta disso Eu vou de melhor opção Vitória do Aston Villa Pagando 0.50 Se você tiver com medo De um resultado negativo Você pode pegar Ambas marcas Pagando 0.75 E um possível placar exato Para esse jogo 3x1 Para o Aston Villa Pulamos agora Para a França Liga 1 Jogo entre PSG Contra Brecht A partir do começo Às 4 da tarde Aqui galera Temos o PSG favorito É o melhor time Lá do campeonato francês Já vem de 5 jogos Que não perde Vai pegar um Brecht Que até não está jogando Tão mal Porém É um time bem fraco Tá certo E o confronto É no estádio do PSG O time vai ter o apoio De sua torcida O ideal seria A vitória do PSG Mas a cotação Está muito baixa Então a gente Coloca nessa partida Para sair 12 gols ou mais Melhor opção Vai ser partida Acima de 12 gols e meio Pagando 1.44 Opção mais arriscada Vitória do PSG No primeiro tempo Pagando 1.67 E um possível placar exato Para essa partida 4x0 Para o PSG Voltando lá Para a Inglaterra Premier League O jogo aí Que vai começar Um pouco mais tarde Jogo entre Bornemont Contra Chelsea A partida começa Às 4 da tarde Aqui meus amigos Temos uma ótima opção O mercado De ambas marcas Porque são equipes Que jogam De maneira ofensiva Não tem medo De jogar Vão para cima E avaliando Os últimos 5 jogos De cada equipe Vejam aí Os últimos 5 jogos Do time do Bornemont Bateu ambas marcas Em 4 Apenas um jogo Não bateu Ambas marcas E os últimos 5 jogos Do Chelsea Bateu ambas marcas Nos últimos 3 Então não tem como A gente ir em poucos gols Aqui nessa partida De jeito nenhum Melhor opção Ambas marcas Pagando 1.40 A opção mais arriscada Vai ser empate Anula a favor Do time do Chelsea Que é um handicap 0 Pagando 1.50 E um possível placar exato Vai ser 3x2 Para o Chelsea Para finalizar agora Lá no Brasileirão Série A Jogo entre Botafogo Contra Corinthians A partida Começa às 9 da noite Aqui galera Temos o Botafogo Com um favoritismo Muito grande Porque é um time Que está apresentando Um ótimo futebol Nesse campeonato Atualmente o Botafogo É o líder Com 50 pontos Vai pegar um Corinthians Que briga Na parte de baixo Da tabela É apenas o 17º Colocado O Botafogo Está em grande fase Vem de 3 vitórias E 2 empates Nos últimos 5 jogos Jogando lá No Newton Santos É um time Que raramente perde Como vocês podem Estar vendo aí O Botafogo É um time muito forte Jogando em casa E o Corinthians Fora de casa Tem um desempenho Muito ruim Vem de 3 jogos Seguidos fora Que não sabe O que é vencer E pelo bom futebol Que o Botafogo Tem apresentado Eu não consigo ver Uma melhor opção A não ser vitória Do Botafogo Pagando 0,57 Opção mais arriscada Ambas A equipe marca Pagando 2,20 E um possível Placarizado Para esse jogo 2 a 1 Para o Botafogo E é isso Os palpites Foram esses E agora Vamos dar início Com as possíveis Zebra Deste sábado Vamos dar início Agora com as possíveis Zebra Que eu selecionei Para vocês Para este sábado A primeira zebra Lá pelo Brasileirão Série B O time do Guarani Para surpreender O Paysandu Pagando 4,20 Uma zebra boa Vocês sabem Que Série B Ultimamente Está dando Muita zebra O Paysandu Está em uma fase Muito ruim Vem de 5 jogos Que não sabe O que é vencer O Guarani De 5 jogos Ele só tem Uma derrota Ele não está jogando Tão mal O Guarani E por que não O Guarani Não conseguir surpreender Fora Pagando 4,20 Uma ótima zebra Próxima zebra Lá pela Argentina Primeiro B Nacional Segunda divisão O Patronato Para surpreender O Talheres Remédios Pagando 4 Mais uma zebra Boa Essa liga da Argentina Da segunda divisão Costuma dar Muita zebra O time do Patronato Já vem de 2 jogos Que não perde Está jogando bem E por que não O Patronato Não conseguir surpreender Fora Pagando 4 Próxima zebra É o Deportivo Moro Para surpreender O Aldo Ziv Pagando 5 Mais uma zebra Boa Porque o time do Deportivo Moro Ele está jogando mal Só que o time do Aldo Ziv Ele também está Em uma fase Pior Do que a fase Do Deportivo Moro Como vocês podem Estar vendo aí E quem vai ser zebra No jogo É o time do Deportivo Moro E por que não Ele não conseguir Surpreender Fora Pagando 5 Próxima zebra Lá pela Bolívia Divisão Profissional O time do Aurora Para surpreender O Nacional Potosi Pagando 4 Ponto 50 Mais uma zebra Boa Porque o time do Aurora Não está jogando Tão mal Vem de 5 jogos Que não perde E por que não O Aurora Não conseguir surpreender Pagando 4 Ponto 50 Última zebra Lá pelo Chile Primeira divisão O Cobressal Para surpreender O Nublense Pagando 4 Ponto 33 Uma zebra boa Galera Porque o Cobressal Está em uma fase Muito boa Ele de 5 jogos Ele só perdeu Apenas um Como vocês estão Observando aí E por que não O Cobressal Não conseguir surpreender Fora Pagando 4 Ponto 33 E uma vez Muito importante Família Não vou investir Alto Nessa zebra Porque o índice De acerto Vocês sabem Que é muito baixo Tá certo E é isso As zebras foram essas E agora vamos dar início Com os bilhetes prontos Deste sábado Vamos dar início Com o primeiro bilhete pronto Que eu selecionei Para vocês Para este sábado Foi essa ótima quadra Com 4 times Que tem aí O RB Leipzig Para vencer casa Pagando 0.40 E 9 O Braghton Para vencer casa Pagando 0.40 E 1 No jogo do Liverpool Contra o Nottingham Forest Partida acima De 12 gols e meio Pagando 0.40 E no jogo do Manchester City Contra o Brentford De partida também Acima de 12 gols e meio Pagando 0.30 E 4 Beleza Uma ótima quadra Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Neste sábado Tá certo E é isso galera O primeiro bilhete pronto Foi esse E agora vamos dar início Com o segundo E o último bilhete pronto Deste sábado Vamos dar início Agora com o segundo E o último bilhete pronto Que eu selecionei Para vocês Para este sábado Foi mais uma quadra Com o segundo bilhete pronto E o último bilhete pronto Que tem aí no jogo do Valor desejado Valor desejado Neste sábado Tá certo E um aviso Muito importante Família Se caso vocês Não estiverem confiantes Em nenhum desses palpites Que eu estou passando aqui É muito simples É só vocês Não investirem Tá certo E é isso galera O vídeo de hoje Foi esse Espero que vocês Tenham gostado Você que está assistindo O vídeo agora E não é inscrito Se inscreva no canal Ative aí também O sininho das notificações E se você gostou do vídeo Deixa o like Para fortalecer o canal Tá certo E é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E fui